Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A confissão pode ser feita por WhatsApp, e-mail, Facebook, etc? A resposta é não. Recentemente caiu na internet um caso de um padre que foi excomungado, que praticava tal ato ilícito. Por que ilícito? A comunhão deve ser presencial. Ela é um sacramento, não é uma brincadeirinha de WhatsApp, de formar igrejinha. A mesma coisa se dá também a quem vai buscar a santa confissão. Deve estar presencialmente. O contrito deve estar presencialmente em uma igreja católica apostólica romana, com um padre qual tem total licença para celebrar a missa e dar os sacramentos, para poder se confessar ao padre com a sua estola roxa, com sua batina, fazendo a forma exata. Pelos meios de comunicação, ou seja, TV, rádio, WhatsApp, Facebook, somente podemos ter uma bênção, uma oração, etc. Sacramentos não devem ser distribuídos via distância, WhatsApp, etc. Pode uma pessoa ser batizada, receber a comunhão pelo YouTube ou por WhatsApp? Não, não é diferente com a santa confissão. Aliás, os meios tecnológicos, eles infelizmente contribuem para que o silêncio da confissão, para que o sigilo da confissão seja quebrado. Nós conhecemos muito bem as tecnologias, etc. Esse daí é um ponto importante. A atitude de quem faz tamanha coisa é a atitude de modernista. Em breve essa turma vai querer imprimir a hóstia, comungar via YouTube, batizar via Wi-Fi. Totalmente errado isso. E o padre que se acomete a tal coisa está em pecado grave, pois conhece que isto é errado. Não adianta querer pagar de tradicional, você deve, etc. E ter atitude de modernista, cagar em todo o magistério e as regras que nós temos. Toda confissão feita por WhatsApp é inválida. Não tem validação nenhuma. Inválida também as missas que padres que estão excomungados fazem. Os fiéis correm o risco de cisma. Querem transformar a igreja, digamos que é o seu bel prazer. Começa com a tal confissão via WhatsApp, a comunhão via YouTube, e termina com toda a nossa característica, nossos, digamos que, preceitos. Sendo jogados fora, a nossa identidade acaba ficando em risco por conta de sismáticos modernistas que acabam aderindo a esses novos meios de sacramentos totalmente ilícitos e válidos e característicos para quem não tem pudor algum e não respeita nem um pouco nossa sã doutrina e tudo o que devemos seguir. Da mesma forma que se tem os padres que cometem abuso litúrgico, infelizmente agora tem estes que querem inovar na santa confissão. Se afaste destes modernistas, exija o certo, esteja sempre unido à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não estas Babilônias, feitas a todo molde de Lutero, Calvino, etc. Sempre leva para o cisma e também a total apostasia. Deus abençoe a todos. Siga o nosso canal. Compartilhe este vídeo. Qual pode ensinar a dúvida de muitas pessoas? Maria, sempre. Amém.